Bem, nós estamos trabalhando, de acordo com a matriz do Saeb, estamos trabalhando os descritores. O descritor de hoje, o D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que foi produzido, daquelas em que será recebido. Bom, no início eu apresentei sinopse, resenha e anúncio. Então nós vamos comparar, durante essa aula, esses três textos de mesmo tema. A sinopse é uma espécie de resumo, síntese de uma obra literária, científica ou outras. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original e pode ser lido a sinopse de um livro, de um filme. Então, este resumo, para eu entender e antecipar informações a respeito do filme ou de um livro ao qual eu procure uma informação sobre os mesmos. Essa é a sinopse. Aqui nós temos o exemplo, a exibição do filme A Corrente do Bem. Sinopse, A Corrente do Bem conta a história de um garoto que crê ser possível mudar o mundo a partir da ação voluntária de cada um. O professor de Sociologia não espera que a turma do sétimo ano seja diferente das turmas anteriores. Por isso, ele sugere o mesmo trabalho sempre no primeiro dia de aula, sem maiores expectativas quanto aos resultados. Os estudantes têm que pensar num jeito de mudar o mundo e colocar isso em prática. É essa, então, a questão apresentada na sinopse sobre esse filme. Como mudar o mundo? Bom, ali é o resumo desse filme. Agora, vamos falar se esse filme fosse abordado agora enquanto um anúncio publicitário, uma chamada para que você tenha interesse, digamos que ele esteja em cartaz, como seria anunciado esse filme. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revista, televisão, rádio, internet e outros meios. Então, o anúncio publicitário, dá uma olhadinha aqui na tela. A corrente do bem. É possível uma ideia mudar o mundo? Então, nós temos aqui associada as personagens principais, o protagonista aqui, o garotinho, Trevor. E nós temos a linguagem não verbal. E olha aqui, assista e passe adiante. E é interessante aqui, olha, o assista e passe adiante. Assista. É o verbo que dá ordem, né? É o verbo do imperativo. E passe adiante. Porque a ideia do protagonista desse garoto, é justamente isso, que uma pessoa possa fazer o bem, e o bem que ele recebeu, ele multiplique para uma outra pessoa, e a outra pessoa para mais três pessoas, e fazendo essa corrente do bem. E a ideia central é justamente essa, o nome do projeto. Passe adiante. Então, assista e passe adiante. Então, o anúncio publicitário, ele traz essa perspectiva de convencer o interlocutor, de persuadir o interlocutor a assistir, nesse caso, o filme. O anúncio é específico para o filme. Então, é essa a intenção de uma campanha publicitária. Quando falamos em resenha, já é um outro gênero textual. A resenha crítica é o gênero textual informativo, descritivo e opinativo. Por quê? Ele vai expressar uma opinião sobre esse filme, sobre uma determinada obra. E isso pode acontecer a partir de um livro, de um artigo, de um filme, de uma série, de um documentário, e assim por diante. Então, quando nós falamos em resenha, por exemplo, eu poderia ler o livro, Capitães da Areia, e depois escrever, opinando criticamente sobre essa obra, que falam das crianças em estado de rua, na Bahia, crianças menores abandonados. Mas aí, não é só resumir, seria uma sinopse. Quando eu falo em resenha, eu vou expressar a minha opinião sobre o livro. É um livro bom, porque prende a atenção, e assim por diante. Também poderíamos falar sobre o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, uma obra do realismo. Ou Graciliano Ramos, em Vidas Secas, que trata da família de retirantes, uma obra do modernismo. Ou ainda, o resto é silêncio do Érico Veríssimo, que conta a história de uma moça que morre no início do enredo da história, e várias pessoas são testemunhas oculares desse óbito, dessa morte. E cada um vai para a sua casa criando reflexões, imaginando o porquê, como, fazendo essa reflexão sobre vida e morte. Não vou contar tudo, porque senão eu dou um spoiler. É importante que vocês, estudantes da terceira série, estejam atentos às leituras. Essas são obras que eu muito recomendo. É importante que vocês as conheçam. Pois bem, como fazer uma resenha? Eu preciso, primeiramente, saber qual é o nome da obra, quem é o autor, qual é o tema explorado nessa obra, qual é a opinião defendida sobre essa obra. É algo que vale a pena assistir, vale a pena ler. Isso é importante. Quando ela foi publicada, quando foi lançada, e qual é a estrutura e a divisão apresentada. Ou seja, as partes, capítulos e sessões. Então, a resenha, ela apresenta toda essa estrutura, para que a gente possa estar apresentando uma determinada obra. Vamos de olho na tela? Poderíamos, por exemplo, essa obra aqui, olha, A Cabana é um livro e tem também um filme homônimo, com o mesmo nome. E conta a história, então, de o personagem principal. Ele perde um dos seus filhos em um acampamento, a menina vem a óbito, e ele fica muito transtornado e cria uma confusão muito grande em família. E aí ele recebe um bilhete, para ele retornar à cabana, o lugar onde aconteceu, então, o óbito da filha. E o bilhete assinado por papai. Ou seja, era Deus que o convocava para ir naquele lugar. Aí, para você conhecer o restante, que tal fazer a leitura, né? Pesquisem. O Alto da Compadecida. Esse muito popular e conhecido, uma obra do Ariano Soassuna, uma peça teatral, que também foi adaptada para o cinema. Essa aqui vale a pena, super recomendo. Todas as vezes que eu assisto, eu acho ela inédita. É como se eu estivesse vendo pela primeira vez, e provoca muitas gargalhadas, porque o filme é sensacional. Olha, já estou fazendo uma resenha. Estou opinando sobre a obra. E, finalmente, A Corrente do Bem. Como que ficaria, então, a resenha desse filme? Vamos ver? O filme A Corrente do Bem, retrata a história de um professor, e os seus alunos do início do ano letivo. Ele leciona estudos sociais, e, durante as aulas, ele faz um desafio para os alunos desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo. A maior parte deles desenvolveu atividades sobre meio ambiente, sem muita inovação. Um dos seus alunos, porém, o Trevor, ele destacou-se criando um jogo em que a pessoa, a cada favor recebido, tinha que retribuir para outra três pessoas. E, assim, sucessivamente. Seu trabalho tinha como base transformar a vida das pessoas, ou seja, mudar realmente o mundo. Passe adiante. Você recebeu o bem? Faça o bem também para uma outra pessoa. E, assim, sucessivamente, formaria-se a corrente do bem com a intenção de mudar o mundo. Agora nós vamos, então, à resenha. É quando nós vamos ver a parte opinativa sobre o filme, olha aqui, ó. Aqui já é opinião, de olho na tela. O filme é melhor pelas reflexões que traz e pelo que poderia ser e do que pelo que é. E quando já se está cansado de assistir o filme, então significa, sim, que o resenhista aqui diz que tem um momento que o filme fica um pouco monótono. Porém, quando você já está um pouco incansado e aí leva a crer que haveria um final bobo, meloso, e nós somos surpreendidos por uma reviravolta no filme. Fora dos padrões, o filme é envolto em muito sentimentalismo e humanidade. No mundo hoje, onde cada vez mais pensamos em nosso próprio umbigo, o filme toca realmente o coração. Um bom filme para assistir. Então, perceberam? Sinopse é um texto em que eu trago apenas um resumo. Um anúncio publicitário, ele tem o objetivo de convencer a assistir o filme. E aí, quando nós falamos em resenha, além de informar um resumo rápido do filme, o resenhista, ou seja, o autor desse texto, ele vai opinar. E uma resenha, de uma certa forma, é tão importante que talvez eu não conheça o filme ou um livro, mas ele vai despertar o interesse para que eu esteja lendo ou conhecendo um determinado filme, uma determinada obra. Então, quando você lê uma resenha, ele te orienta a ter interesse ou, às vezes, a não se interessar pela obra ao qual está sendo resenhada, que está sendo discutida. Bom, então, aqui nós temos, falando de como se tratam essas informações, às vezes, cada gênero textual apresenta uma possibilidade a respeito de um tema. Então, um artigo de opinião, por exemplo, ele pode ter um mesmo tema, porém, quando ele é discutido por autores diferentes, pode haver posicionamentos diferentes. Um concorda com uma determinada situação e o outro articulista já discorda da situação ali apresentada. Então, é o trato dessa informação. Então, vamos lá para uma atividadezinha? Olha só de olho na tela. O texto 1, o tema Velhice foi objetivo de estudos de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito por um pensador, o orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Todos sonhamos em ter uma vida longa. Ler as palavras de Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Olha, aqui nós temos, então, uma informação de um texto que trata justamente, foi uma notícia na revista Época, é uma notícia, desculpa, uma reportagem sobre o assunto de envelhecimento. E aí nós temos aqui uma campanha já do lado, olha, publicitária, que diz, como vamos viver mais? Vamos viver mais com a depressão também. Então, sempre é bom sorrir para a vida. Então, aqui já é uma alerta do cuidado para que os idosos, para que nós tenhamos um cuidado especial com os idosos. Então, comparando um texto com o outro, vamos ver como que fica. O texto 1 e 2 abordam problemas relacionados ao envelhecimento. Esses textos, quanto à abordagem do tema, são antagônicos, ou seja, discordam do outro. Eles são divergentes. Na letra C, defendem a ideia de que a velhice é desagradável. Letra D, influenciam o leitor para que lute contra o envelhecimento, ou, eles são complementares, mostram que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Evidentemente que esses dois textos, eles são complementares. Eles mostram que é possível aceitar sem angústias o envelhecimento. Então, fiquem atentos às dicas aí do Tivair. Entender o que é uma sinopse, um anúncio publicitário e uma resenha. Quais são as diferenças desses gêneros textuais? E é justamente isso, reconhecer as formas em que cada um desses textos trata uma informação. Então, compare-os e veja como cada um deles apresenta a informação. Então, galerinha, nós estamos terminando aqui mais uma aula, ok? Fiquem ligados que amanhã nós teremos mais aulas para vocês, estudantes da terceira série do Ensino Médio aqui na TBC. Forte abraço, beijo no coração, fui! Fui! A Brasil Central está cada vez mais perto de você. Agora, durante a nossa programação...